É, aqui no canal e no blog Cartas Proféticas nós sempre denunciamos dura, crua e objetivamente a Lava Jato como o maior fator de traição à pátria, a pátria concreta, feita de Amazônia, feita de indústria brasileira, feita do ensino público em todos os níveis do Brasil, de uma classe trabalhadora pungente, de um empresariado historicamente produtivo, tanto na área industrial como na área agrícola, comercial, etc. Esta pátria brasileira com toda esta complexidade, com empresas robustas que vêm quebrando da área de infraestrutura, toda esta pátria grandiosa, com todo um vulto enorme de potenciais, de possibilidades, foi traída pela Lava Jato. E sempre denunciamos isso aqui, desde os primeiros momentos, 2006, 2009, 2013, com aquela boiada nas ruas, 2014, com o assassinato do ex-governador Eduardo Campos, e assim sucessivamente, uma vez mostramos provas cabais da traição de Sérgio Moro, da delinquência desse juizeco, esse marreco de Maringá, esse mau caráter, este pulha, esse sujeito que se presta a trair o nosso povo, mostramos com todas as provas, e o nosso blog foi arrancado do ar. Hackers derrubaram o blog Cartas Proféticas, pelas denúncias contundentes que fizemos desde o início, de toda esta marola enorme, esta enorme tempestade que atingiu o Brasil. Pois isso se confirma. Tem algumas figurinhas na mídia, até mesmo na chamada mídia de esquerda, que precisam sempre de confirmação. certos setores da mídia, da imprensa, certos setores da militância brasileira, não são capazes de ler os fatos, de pesquisar, de compreender, enquanto eles se dão cotidianamente na cara do nosso povo e do nosso país. Mas nós sempre tivemos essa capacidade de denunciar, e não denúncias de cotovelaços, denúncias de quem faz chororô nos cantos, mas denúncias contundentes e substanciais, de que houve uma vultuosa traição da pátria, tendo a lava-jata como epicentro deste vendaval que vem destruindo o nosso país. Sérgio Moro como o ponta-de-lança, contato dos Estados Unidos, para fazer o serviço extremamente sujo, dos mais sujos da história do Brasil, juntamente com o seu Deltan Dallagnol, esse cumpridão aí que não tem vergonha na cara, fala em nome de Deus e está ali e rouba em nome de Deus, traindo o povo brasileiro. Pois precisa de confirmação, as pessoas não acreditam aqui em quem trabalha com isso, que busca e que tem fontes coletivas de pesquisa, de sondagem de toda a realidade, e que denuncia com autoridade. Pois agora precisou um americano, um economista, uma pessoa extremamente bem informada e honesta, o economista, também jornalista, Merck Weibesprond, Weibesprond, não sei se se pronuncia bem assim o sobrenome dele, Merck, ele é economista, como eu disse, é um comunista americano, é colunista e também diretor de Dion Becker, do Centro de Pesquisas Econômicas e Políticas Públicas em Washington. Então ele sabe o que diz, e ele fala com todas as letras ao jornalista do jornal GGM, que denunciou, nessa entrevista ele denuncia com todas as letras, com toda a serenidade de quem está de posse da verdade, ele denuncia que que deixa eu verificar aqui o jornal, é, GGM mesmo, né, o jornalista Luiz Nassique, ele denuncia com todas as letras o Lava Jato, como esta esta força que foi usada em combinação clara com o Departamento de Estado de Justiça, olha só, de justiça do governo americano para dar golpes no Brasil. E o que que essa Lava Jato com esse Sérgio Moro Marreco de Maringá à frente da sujeira toda fez? Ela criou uma situação no Brasil em nome do discurso do combate à corrupção, que é um discurso moralista, falso, mentioso, hipócrita, em nome disso tudo, ela passou a perseguir empresas, e começou a chamar esses empresários da Odebrecht, da OES e outras grandes empresas que cresceram e inclusive passaram a ser empresas multinacionais brasileiras servindo a outros países no mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos, prenderam os seus principais diretores, quebraram as empresas em busca de delações premiadas, visando quem? Visando o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma. Aí deitarem e rolar em cima disso, inclusive divertindo a boiada de 2013, divertindo os bolsonominhons, divertindo os tietes de Sérgio Moro, divertindo os bebedores da lavagem da Globo, da TV Globo, da Rede Globo e das outras mídias, das igrejas que se somaram nessa mentiragem toda, enquanto se divertia esta massa informe, esta massa ignorante, esta massa analfabeta política, que se deixou levar para ajudar a engrossar o caldo de traição à pátria, eles passaram a inventar coisas e a buscar delações premiadas. Está na entrevista isso, que eu postarei lá no meu blog logo a seguir. Logo que terminar de editar esse vídeo, editarei também um texto para encaminhar a essa entrevista, que não pode ser perdida. Todos nós temos que ler essa entrevista. em que se denuncia com detalhes a preparação do golpe de 2016, que trouxe o vampirão Michel Temer com aquela cara de defunto e em sepulto para a presidência da República do Brasil, em cima de muita corrupção, embora o discurso de combate à corrupção, em cima de muita mentira, embora a negação das mentiras, em cima de muita sujeira, embora se dissesse que se lutava pela limpeza, pelo perfumado, pelo limpinho brasileiro. O objetivo era derrubar Lula e depois derrubar Dilma. Prenderam Lula e continuam difamando Dilma com condenação absolutamente sem provas. Sem prova nenhuma. mas essa não é uma prática só realizada no Brasil. Eram 16 governantes progressistas da América Latina derrubaram de um em um. Um em um. Com golpes, com manobras através do judiciário, através de congressos nacionais, através da mídia, através de igrejas. da enganação da massa para dar os golpes. Agora está cada vez mais provável. Como eu dizia, tem gente que só acredita anos e anos depois, quando se arrebentou com tudo. E depois, anos e anos de fome, de miséria, de desemprego, de desilusão, da alternativa entre morrer ou morrer, aí é que começam a se levantar. E é nessa marola toda, além de Sérgio Moro, além de Dallagnol, além do vampirão, cara de defunto Michel Temer, se envolver José Serra e se envolveu Aluísio Nunes. Ambos traidores. Tem dois sentidos inclusive. José Serra foi presidente da União Nacional de Estudantes. Durante o comício realizado pelo ex-presidente João Golarte para defender as reformas de base, lá estava ele defendendo as reformas de base. Quando houve o golpe militar, foi o primeiro a fugir do país. Uma fuga misteriosa que até hoje não foi explicada como é que ele conseguiu depois ir para os Estados Unidos e vir de lá com uma cabeça neoliberal, com uma mente absolutamente perversa e traidora. E Aluísio Nunes foi guerrilheiro, participou da luta, da defesa da pátria, da libertação da pátria. depois, quando o grande líder que ele servia foi assassinado e a dúvida se ele não colaborou com o dedo durismo para assassinar o grande líder, ele se transforma nesse verme que participou de comissões, viajando os Estados Unidos para articular o golpe de 2016 que encaminhou toda essa situação de trevas de destruição do país como nós estamos vendo agora com todo esse boçalismo fantoche desse desgoverno Jair Bolsonaro. Mas é bom sempre reafirmar no centro de tudo isso está a Lava Jato. tanto que Sérgio Moro logo ele queria ser o candidato a presidente depois que prendia Lula achava que isso é fácil se candidatar a presidente e ganhar como não conseguiu não deu tempo de completar a sujeira ele entrou num governo que foi eleito com a sujeira feita por ele. Essa situação em que nós estamos e que nós precisamos refletir sobre isso. primeiro basta de o povo ser massa de manobra tudo que os Estados Unidos querem sempre quiseram é alinhar os países da América Latina aos interesses deles e os interesses deles nós sabemos quais são são os da guerra são os do roubo de petróleo são os dos roubos das matérias-primas dos povos é a destruição do ímpeto emancipacionista e nacionalista dos países das pátrias esse interesse jamais jamais os Estados Unidos querem conviver com um país que tinha governos progressistas como o de Lula e de Dilma jamais quereria conviver com um país com a Bolívia com um governo progressista como o Evo Morales aí derrubaram o Evo Morales também estava no mesmo processo assim tentam derrubar a Venezuela que não é derrubada o governo não é derrubado porque tem uma sustentação que aqui não se criou uma sustentação militar judicial parlamento o povo nas ruas segurando o governo que aqui não existe aqui não tem aqui o povo serve de massa de manobra para depois ser golpeado pelas costas como vem sendo segundo esta gente que ocupa que ocupa governos de estado como José Serra que depois ocupa o Senado Federal como ele fez que ocupa depois a chancelaria do Brasil para copular ainda mais com os marginais internacionais esta gente esta gente colabora com o assalto do país sem que os assaltantes como o império americano precisem dar um tiro como deram no Iraque tentaram dar no Irã deram no Afeganistão deram na Líbia estão tentando destruir o povo sírio e assim por diante aqui eles deram dinheiro e compraram os traidores como José Serra e esse é Luiz Nunes aquele que tem uma cara de cavalo vocês podem ver aí na foto uma cara de cavalo e mente de burro esta gente suja trai com facilidade basta lhe dar um punhadinho de dólares nós temos que nos dar conta disso de que estão usando e até hoje ainda uso o Judiciário o Congresso Nacional os governos para golpear o povo brasileiro com a Lava Jato na frente até que ela está sendo esvaziada agora porque já não interessa mas não precisa mas o golpe já foi dado agora nós temos que desgolpear nós temos que libertar a nossa pátria nós temos que parar de ser bobos da corte nós temos que parar de acreditar em eleição mentirosa nós temos que parar de acreditar nesses malandros que metem a cara com apoio de Globo com apoio do pior que existe para para nos sacanear para nos golpear para nos roubar para eles saírem lá ainda rindo de nós nos chamando de trouxas nos chamando de manés nos chamando de bobos nos chamando de uma série de coisas eu até gostaria que vocês vissem lá no meu blog cartasproféticas.org essa entrevista maravilhosa essa entrevista que foi dada nos Estados Unidos pelo jornalista que atua lá colaborador do GGN deixa eu achar o nome dele aqui prazer para vocês com toda a lealdade o jornalista André Neves Sampaio colaborador do GGN que colheu essa entrevista grandiosa que confirma aquilo que nós denunciamos há muito tempo aqui e que nós precisamos saber agarrar essa história nas mãos nos encher de indignação de raiva contra isso de rebelião contra isso nos organizarmos para avançarmos sobre o Estado brasileiro expulsarmos os traidores do Estado brasileiro expulsarmos os traidores do centro do poder que é a economia que está nas mãos dessa burguesia neoliberal que só destrói o que está embaixo destrói tudo embaixo para concentrar tudo nas suas mãos inclusive o poder nós temos que ter essa consciência que nós vamos ter que barrer essa gente do poder e depois tratá-los com toda a necessária justiça com prisões com investigação com julgamento justo e depois nós vamos ver se mudamos as leis do país para ver de que forma nós temos que puni-los alguns não merecem viver em sociedade e não merecem sequer viver tal é o nível de traição contra o nosso país abraços críticos e fraternos Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL